Aqui é o André do Switch em Brasil E a partir de agora eu vou deixar o áudio mais alto Porque tinha gente que estava reclamando que o áudio estava muito baixo Então se você percebeu que o som está muito mais alto que o normal É por conta disso Então para todo mundo que fala Ah, o seu áudio está muito baixo Pronto, não está mais É que eu diminuí o áudio por um seguinte motivo Nem todo mundo tem headset que controla o som Então eu gostava de mesmo que o seu som estivesse a 100% O meu vídeo não ia gritar no seu ouvido e te deixar surdo Então eu geralmente deixava para quem ouve o computador sempre em 100% Pudesse ver meus vídeos sem precisar alterar nada Mas já que tem muita gente reclamando que o áudio está muito baixo Então agora eu vou estourar de vez E aí você mexe com o seu fone ou com o computador Ou com o botãozinho do YouTube Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma review De um jogo não tão recente assim Que é o Rating 5 Que é jogo frenético de navinha Só para mostrar a parte dentro dele Ele vem com uma arte estilosa E vem com o livrinho e a música Mas muito da hora essa arte aqui dentro Então eu gosto de jogos que vem mais do que o básico Vem com o mini disc com as músicas do jogo Ação de track E além disso ele vem com o livrozinho da concept art Aí tem as navezinhas Tem os monstrinhos Tem as cidades Então assim, bem legal que vem com esse livrezinho aí de concept art É tão difícil, né? No Switch a gente vê empresas que de fato trazem esse tipo de conteúdo adicional para as caixinhas Eu sempre falo muito que a Nicalis gosta muito de fazer isso Algumas empresas japonesas também Então a galera aí que desenvolveu o jogo Eu não sei se a UFO foi quem produziu ou quem distribui Eu acho que faz os dois, talvez Então é legal quando essa galera se preocupa em trazer mais do que só uma caixa com o jogo Então parabéns aí para a galera que trabalhou aí nessa caixinha Bom, vamos começar falando do jogo, tá? Graficamente, eu curti muito o gráfico do jogo, tá? Porque ele não é HD Quer dizer, ele é HD, mas ele não é 720p Pelo menos é uma parte que você joga Deixa eu explicar Quem jogava jogos de navinha antigamente Tipo o Sonic Wings Dessa época assim de Super Nintendo, de Playstation 1, tá? O Sonic Wings era o mais famoso dessa época, se eu não me engano Foi pelo menos o que eu mais joguei Ele tinha um outro nome em japonês Agora que eu não lembro o nome Mas nos Estados Unidos chamava Sonic Wings E era o que eu jogava O Sonic Wings, naquela época os jogos eram 4x3 ou 3x4 Enfim, eu não lembro exatamente a dimensão, né? Porque as telas eram quadradas, certo? Então você jogava um jogo mais quadradinho, né? Só que hoje em dia, né? As telas são 16x9, né? Então os jogos são wide Só que esse jogo não A parte que você joga é o quadradinho no meio E a parte de wide é tipo coisa aleatória Tem só pontuação Tem outras informações adicionais Que nível que você tá Que nível que tá suas armas Os diálogos Os mapinhas, etc Mas o jogo mesmo Tem aquela perspectiva antiguinha E eu curti muito isso Eu acho que é muito legal Esse estilo de... Sabe? Esse estilo antigo mesmo Eu curti muito o gráfico do jogo Eu achei que ele tá muito bonito As naves, etc Os detalhinhos estão bem legais Os tiros e tudo Tá muito bonito Tá visualmente bonito o jogo E ainda tem essa parada assim De lembrar os joguinhos de antigamente Mano, isso é... Parabéns, parabéns Eu curti muito A história O jogo tem uma história Totalmente narrada Em áudio e etc A galera contando a história do jogo Das invasões Então isso é maneiro, tá? O jogo Além de ter toda a parte escrita Ele também se narra Então eu gosto desse tipo de coisa No meu não tinha nada em português Só tava tudo em inglês mesmo Mas eu curti Eu curti que tem os áudios bonitinhos A galera falando Comentando os acontecimentos E falando com você Então é maneiro isso E o jogo tem uma história interessante Pra quem gosta de ET, né? Se você gosta de alienígenas e pá Até o nome da empresa, né? Ufo, ufo Nada mais é que Objeto Voador Não identificado na sigla em inglês, né? Mas é muito legal a storyline E você tem que defender o planeta Terra Porque, enfim, né? Jogos geralmente são assim A jogabilidade Mano, esse jogo lembra muito Os jogos de antigamente, né? Você pegar as bombinhas Com os monstros especiais Ou antes de derrotar o boss Você tem várias naves Várias não, né? Tem algumas naves E algumas modificações Que você pode fazer com tiro Tem nave com mais vida Nave mais rápida e etc Uma coisa Se você jogar no modo normal Porque o jogo tem Super easy, easy, normal Hard, very hard Se você jogar no normal Você tem contínuo infinito Então se você é aquele tipo de pessoa Como eu Que tá muito desacostumado E quer simplesmente jogar o jogo Pra ver a história Você não precisa se preocupar Em ter que zerar Sem tomar tiro, por exemplo Como era antigamente, né? Antigamente você tava jogando lá Pá, morreu Pronto, tem que voltar no começo Aí você ficava bom Porque você decorava tudo do jogo A posição do tiro Você tinha que decorar Esse aí não Se você quiser jogar uma Se você quiser jogar light É só se divertir E curtir na história Mano, você joga no easy No super easy No normal e etc Você não tem que se preocupar Mas se você quiser try hard Ah, também tem o super hard Aí, mano Vai de cada um Eu tava jogando no normal Morri pra cacete Até porque Eu não conheço essa série Como eu falei Acho que os últimos jogos Desse estilão mesmo Foi lá na época Do Sonic Wings, tá? Eu jogo outros jogos parecidos Eu já até trouxe review Aqui de outros jogos Desse Bullet Hell No canal Mas a maior parte deles Tem alguma Tem alguma coisa Mais nova Tem maneiras De dar especial Você pode desviar Dos ataques E por aí Esse aqui não, meu amigo Esse aqui é só de um lado Pro outro Não tem tiro especial Quer dizer Você pode trocar de tiro Mas assim Não tem habilidade Tem a bomba, né Que é famoso E etc Mas não dá pra você Sabe Jogar de um lado pro outro Não Ele mexe bem devagar Como era o jogo De antigamente mesmo Jogos classicões Assim Então eu curti Eu curti essa pegada Clássica do jogo E se você curte Esse estilo Bullet Hell clássico Mano É um prato cheio Pra tu, sabe É um jogo Extremamente divertido Pra quem gosta Pra quem curte Esse estilo É o mais clássico Claro Se você Não é nem falando Que se você Não for muito bom Mas se você Prefere A reinvenção Dos Bullet Hells O Bullet Hell Com mais conteúdo Que você pode Girar a nave Pro lado Girar a nave Pro outro Pra tiro E subir de nível Aquele negócio Mais moderno Não tem nada disso Então talvez O jogo Não vá te interessar Beleza? Quanto é que tá custando Esse jogo Nostálgico Eu peço desculpa Que eu tive que dar um corte Porque as ambulâncias Não param de passar Aqui perto de casa É incrível Se você não viu Meus vídeos Da coleção E etc Às vezes Enquanto eu acabo Mostrando aqui Fora de casa Tem uma avenida Gigantesca Que passa aqui Na parte fundo Do prédio Porque eu moro Na parte do fundo Obviamente E eu tô no 25º andar Eu não sei Como é que o barulho É tão alto Aparentemente é E não adianta Eu posso fechar a janela E continua alta Pra cacete Quando eu gravo Eu desligo Meu ventilador Eu desligo Os meus filtros Filtros de ar E tudo mais Que eu tenho aqui em casa E aí geralmente Eu deixo a janela Só um pouquinho aberta Pra ventilar Pra não ficar muito quente Você já deve ter visto Nos vídeos suando Para cacete Então é por causa disso Mas enfim Voltando O jogo Meio caro Ele tá custando lá Seus 38 dólares Canadenses 28 dólares americanos E Mas enfim Na nota custo-benefício Eu vou explicar Por que eu tô achando Ele meio caro Porque ele é um jogo Clascão É divertido Não é muito longo E Enfim É meio puxado Pra essa categoria De jogo Bom Vamos lá Qual que é a minha nota Do jogo Pô, eu achei o jogo Fantástico É uma É uma viagem Pra minha infância O estilo de jogo Sabe É tão clássico Porque eu costumava Jogar esses jogos Quando eu era criança Que era um dos poucos Jogos que eu tinha Lá na época Do Super Nintendo Do Playstation Etc Eu gostava de jogar Sonic Wings Então assim Me lembra bastante Essa época Da minha infância Lá dos 8 anos E tal Então é nostálgico E como um jogo Nostálgico Como o que ele se propõe A fazer Ele é perfeitinho Entendeu Ele tem as bombinhas Tem os diferentes Tipos de tiro E etc Mano Lembra a infância Com exceção do fato Que você não morrer em um hit Que você pelo menos Tem um pouquinho de vida Lá nos outros Você tomava um tiro Bah Morreu Já era Então assim Eu curti Eu acho que ele faz O trabalho dele Muito bem Então pra mim Ele merece O famoso 8 Só pra explicar Um pouco da minha nota Que eu vi que no vídeo De que a galera Estava reclamando É o seguinte A minha nota Funciona assim O 910 É aquele jogo Que vai além Entendeu Vamos pegar Por exemplo Fire Emblem Three Houses Ele é Um jogo Tático Mas O Fire Emblem A série Fire Emblem É um jogo Tático Você pega O Three Houses Além de ser um jogo Tático Ele tem parte de RPG Interação com personagens Histórias individuais Um lugar Pra você ficar Treinando Você é professor Você tem escolha De casa E rotas diferentes Então assim Além de ele ser Um excelente jogo Tático Ele tem um monte De coisa adicional Pra você aproveitar Então por isso Ele é um jogo Tipo nota 10 Ele vai além Um Zelda Por exemplo Eu sei que a galera Eu sei que a galera Me zoa por achar Staysgate tão bom Mas Staysgate é um bom Exemplo disso Por quê? Porque além de ele ser Um Visual Novel Ele tem Ele fez Todo o jogo Completamente animado Então ele tá um jogo Ele virou um anime Então assim Ele foi muito além Do que um Visual Novel Ele é um Visual Novel E um anime junto Entendeu? O Zelda Que é um jogo Impecável Porque além de ele ser Um Zelda Você tá num mundo aberto Ele foi além do Zelda Você pega o Mario mesmo O O O Novo jogo do Mario O Odyssey Além dele ser um jogo De plataforma Você tem todas as mecânicas Novas Você tem muita coisa Pra fazer Os mundos Pra explorar Então ele foi além Do jogo do Mario Isso pra mim São jogos que vão Tá lá pelas notas 9 e 10 É o jogo que vai Além do que você imagina Tipo Splatoon 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 mais ou menos Splatoon acho que não Não foi tão além assim Até lançarem as expansões Aí sim As expansões foram além mesmo Então assim Isso é 9 pra 10 Sabe? Acima de 8 É o jogo que vai além Do que você imagina Ou a nota custo-benefício É um jogo que tá valendo Muito a pena Pelo preço O jogo nota 8 É aquilo que entrega O que você espera Então esse aqui É um jogo clássico Ele entrega Um jogo clássico bom Ele é divertido Ele não vai além disso Não tem nada de especial Então ele faz O que ele tá proposto A fazer bem Então por isso Ele recebe 8 Porém Contudo Todavia Ele tá caro E aí a nota custo-benefício Tem que ser diminuída Porque ele é um jogo Muito nichado Muito curto Pra tá custando Quase 30 conto Ele tem que ser Joguinho de 15 dólares 20 dólares 10 dólares Gente eu já acho exagero Mas entre 10 e 15 dólares Não entre 25 e 30 dólares Entendeu? Por conta disso A nota custo-benefício Dele será 6 Tá? Porque ele tá meio caro mesmo Tá bem caro Na verdade Pelo que ele é Entendeu? Ele não tá tão incrível assim E não tem tantas horas De gameplay assim Pra tá custando esse preço Também não tem muita variedade Eu queria mais nave Mais tipo de tiro E etc Ele é meio limitado Nesse aspecto Vale a pena conhecer O Rating 5 É claro que essa edição Directors Cut Mas enfim Mais uma vez No Switch Ele tá mais carinho Então assim Se você quiser conhecer Dá uma olhada Nas outras plataformas Steam, PS4, Xbox One Eu não sei onde ele tá vendendo Mas eu sei que no Switch Ele tá mais carinho Tá? Porque no Playstation 4 Ele tava custando 20 dólares Ou 18 dólares Por aí Ou seja 10 dólares a menos Então se você quiser conhecer Dá uma olhada Nas outras plataformas No Switch Eu só compraria em promoção Tá? Ah, tá numa promoção E pá Beleza Preço normal Acho que não vale Não chega a valer Isso tudo ainda Mas promoção Se você curte o estilo de jogo Por que não? É uma opção Então é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se você não é inscrito No canal Se inscreva E a gente se vê Num próximo vídeo Em breve Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui